Agora você, não acredita, morreu, acabou, pum, acabou, acabou, terra, fungo, drogado, pá, acabou, agora se existe, puta, pensa o climão que não vai ficar, Deus falou, não, Laísa, eu vou receber, deixa que eu recebo, Laísa entra e fala, não repara a bagunça, que eu achei que você não acreditava, não existia nada, nem arrumei pra você, não, mas tá sério, eu acho maneiro, quem tem que respeitar todas essas posições, só não pode, o extremista é foda, o extremista religioso me irrita pra caralho, o extremista ateu também, porque o extremista religioso, tudo é Deus, tudo, você cai e quebra o braço, não, Deus que fez, você quebrar o braço, foi um sinal pra te livrar de algo maior, fala, mas desce outro, se não, manda um at, sei lá, contrata um carro de telemensagem, precisa quebrar meu braço, que relacionamento abusivo é esse, que Deus tá quebrando meu braço, não, assim, esse olho roxo, foi Deus, foi Deus, foi Deus, né, não, caindo da escada, não foi Deus, e aí eles são tudo, é Deus, não, não tem que jogar toda a responsabilidade, agora o ateu que também, quando pega passeio, é o ateu religioso, que quer provar que Deus não existe, ele é chato, você tá indo embora, vai com Deus, não existe Deus, fica você, você que acredita, eu vou embora sozinho, entra no carro dele, adesivo, fui eu que me dei, foi ele que, as próprias mãos ele conseguiu, e aí você tem um agnóstico, né, tem algum agnóstico na plateia, bate palma, algum agnóstico, não vai bater palma nem fudendo agora, né, porque se ele não, porque o agnóstico ele já é meio na dúvida, ele fala, não sei se eu bato, não sei se eu não bato, porque o agnóstico é a pessoa que ela não acredita e nem desacredita,